E aí galera, quem fala é o Izinho e eu duvido você deixar o gostei antes de 2 segundos Já vou avisando, quem não deixar o gostei antes de 2 segundos, a Granny vai vir na casa Entendeu? E você não quer ver a Granny na sua frente, certo? Então valendo, 1, 2, deixar o gostei, então bora pro vídeo que tá incrível E ativa o sininho pra receber todos os vídeos Vamos pro vídeo Aaaaaah, papapá, gafanjinha Ai maluco, o Izinho, você não lembra não da casa da Granny? Já tá anoitecendo Ah sim, mas agora é nossa amiga, ainda que seja amiga do filho dela e tudo mais E outra, eu sou sua estilinha, não tem problema Ai, eu também trouxe a Sofia, olha, será que ela vai gostar dela? Certeza que vai, mas fazia antes, mais nada Espera aí que eu preciso fazer uma tática Ixi, eu vou sair correndo, você virou a bunda Pronto, 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 não vou soltar o peido Ó, agora sim nós estamos protegidos Ah, Izinho, você fica bugando a minha mente protegendo por um esquilo Lógico Oxe, você não sabe o poder do esquilo De pelúcia ainda Você não sabe o que ele é capaz de fazer Esse dia ele destruiu um monstro com apenas uma castanha de pelúcia Nossa, que moleque mentiroso É verdade, é verdade, eu não tô mentindo Olha lá, você não tá vendo o poder no olho dele? Chega a brilhar em volta dele Eu não tô vendo nada, ele só é fofinho Nossa senhora, vocês sempre acham que eu sou louco, né? Mas beleza, beleza, vocês vão ver ainda Você vai ver, você vai ver Ai, não sei, foi sua cabeça Não sei de nada, tá Granny Ai, meu Deus, é o Izinho e a Frazinha Granny, quanto tempo Uhul Quanto tempo Izinho, Frazinha, eba, vocês vieram me visitar Ai, Granny Você não sabe Não se preocupa, tá Eu coloquei um guarda-costas muito forte lá fora Hã? Um guarda-costas? Você tem que ver o que ele pôs lá fora Vem cá, vê Meu Deus, será que vocês têm algum amigo mais poderoso que eu? Não, eu acho que é muito mais Olha aquilo ali Tá, cadê, gente? A pessoa que vai proteger Nossa, você não tá vendo o poder hoje? O poder tá na sua frente Como assim? Só tô vendo um boneco de pelúcia Você não falhou É isso mesmo Ela falou isso do meu boneco Que é super poderoso Eu falei pra você que você é doido Eu falei, eu falei Ai, o Izinho Você tem que tomar remédio Você sabe, né? Isso aí é um probleminha Ele esqueceu o remédio dele em casa, Granny Ninguém acredita Ninguém acredita Peraí, peraí Meu celular tá vibrando aqui Peraí Eita, piga Nossa senhora O que tá acontecendo? Parece que ouviu algum celular Granny Tá tudo bem aí dentro da sua casa? Ai, tá Você não sabe Eu vou poder sair dessa casa finalmente? Gente, o Izinho Eu vou me mudar Ué Como assim? Pra onde você vai? Meu jogo? É, você não tem que ficar protegendo o seu jogo aí De pessoas que entram na casa amaldiçoada E aí você não deixa acontecer nada? Então, Izinho e Franzinha Agora eu vou virar youtuber Ah Ai, meu Deus Ai, meu Deus Se bem A Granny é youtuber Essa é boa Se bem que ela é bem famosa, né, Franzinha? Ia dá certo Ia dá certo Ia dá certo Muito legal Eita, ela copiou O que será que é legal pra Granny? Ela copiou o meu Uhul Você viu, né? Tá assistindo muito hoje Verde Verdade Aqui está Ai, meu Deus Tem outra Granny ali Meu Deus Como assim, Granny? Então Eu estou criando um clone de mim mesma Logo, logo ela vai nascer Isso é impossível É impossível Como você fez isso? Ai, Izinho Você não sabe que eu sei muitas coisas Não sou um jogo É verdade, né, Franzinha? É verdade Tá, então você consegue Já sei Ela desenvolveu o próprio personagem dentro do próprio jogo Meu Deus Eu sou um gênio, Granny É, eu sou um pouco experta É muito inteligente Tá, agora ela vai nascer Quer ver? Ai, meu Deus Ai, estou nascendo Quem está aqui? Ai, meu Deus Pera, tem a mesma voz Claro, não, Izinho Ela é meu clone Pera, quem são essas crianças? Granny, quem são essas crianças? Ah, pera Eu sou o Izinho e ela é a Franzinha Sim, Granny Que é meu clone É, você é um clone meu Que vai ficar jogando aqui Certo? Eles são meus youtubers favoritos Ai, Granny Eu me sinto tão importante Ai, eu queria destruir eles, Granny Não Não é pra você fazer isso Ai, meu Deus Corre, corre, corre Vai ser pau E era o negócio Vai embora daqui também, Granny Você que pensa em fazer alguma coisa com eles Você vai ver Ai, eu não acredito Meu experimento deu errado Ela tem raiva de vocês O Izinho Granny Você está me expulsando Cadê o Izinho? Sim, Granny Clone Eu vou destruir eles Não, você não vai Sai daqui Clone Maldito Corre, Izinho Ai, meu Deus Que perigo Que talhoso Sai Ai Granny Granny Principal Eu vou embora Ai, você me irrita Granny, tá tudo bem? Sim, tá sim Ai, Izinho Essa mulher maldita Vai embora Granny, se você não for embora Agora eu vou te destruir Ai, Granny Você me traiu Eu não acredito nisso Vai ter volta Granny, o que foi O que aconteceu? Eu não entendi nada As duas tinham a mesma voz E bugou tudo em minha mente Eu não sabia quem que era quem Não sabia de quem correr É a Granny É você, né? Claro que sim, Izinho Sabe Agora eu tô um pouco preocupada Porque eu fiz um clone super inteligente Entendeu? Sim E agora ela tá solta por aí Eu e sim, Granny E agora? O que a gente vai fazer? Ai Eu tenho uma ideia, gente É Provavelmente ela vai fazer vários clones A gente precisa se equipar pra guerra Ai, meu Deus São várias, Granny Por que você fez isso, Granny? Ah, porque eu achei que ia dar certo Não, Izinho Ai, tá bom Então o que a gente faz? Eu tô errado Ô, Izinho Você trouxe o seu estilingue? Trouxe Mas acho que não vai dar conta da Granny Ai, eu também acho que isso Deixa eu pensar Deixa eu pensar Gente É complicado Vai ser muito complicado Sim, mas não se preocupem Eu já consegui colocar força em vocês Toma aqui Vocês estão super fortes agora Será? Peraí Toma fordinha Ah, Izinho Ah, Izinho Não pra bater no imenso Tem que bater nos bichos Não doeu? Então eu tô super forte, não Lógico que doeu ser doido Ah, é que eu coloquei super resistência também Ah, então beleza Tá, Granny Então vamos lá Que vai começar a batalha O que vocês tem pra batalhar? Eu vou comer o estilingue mesmo Eu peguei o bastão do fentinho aí emprestado E eu vou comer o taco Que é o suficiente Tá, beleza Agora o negócio vai ficar Olha lá, olha lá A Granny Meu Deus, agora ferrou Granny, sua maldita Eu vou soltar um clone Eu aprendi a fazer clone Ai meu Deus Ai meu Deus Sai aqui Sai Sai Nossa Senhora Caraca É muito clone Nossa Senhora É muito clone Toma, toma Ah Bate Ah Vocês estão destruindo meus clones Ai meu Deus Calma, calma, calma Calma, calma Nossa, caiu um monte de coisa deles Que mais, gente Que mais clone Ai meu Deus Pareceu mais clone Cuidado Nossa Senhora Isso é muito clone Como que alguém conseguiu criar tanto clone Socorro Tá até desconfigurado os clones Meu Deus Eu não tô crescendo Tá desconfigurado Nossa Senhora Tá tudo sem Eu não sei o que fazer Socorro Cadê a Granny ali lá Tá querendo mais clone Nossa Senhora Mas tá tudo errado Esse clone da Granny Ai, ai Olha lá Tá configurado agora Tá ficando mais forte Chega Nossa Senhora Não acaba os clones Meu Deus Que perigo Toma 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 Deslingada Nossa Senhora A gente tem que matar a principal Tá Vai nela Todo mundo agora Toma Toma Morra Não Eu vou morrer assim Não Não Vocês estão me acertando Ai meu Deus Gente, conseguimos vencer o clone Caraca Que que era aqueles clones Veio um monte desconfigurado Cheio de coisa De bug Olha isso Veio tudo bugado Ai gente Foi muito esquisito Eu tô um pouco preocupada Eu tô um pouco preocupada E se escapou algum clone Ai Granny Deu seragem Quanto tempo você demorou pra fazer aquele clone Um mês Já ela fez 300 em um segundo É Eu falei que ela era super inteligente Ai meu Deus Nossa Granny Nunca me faça isso É perigoso É Granny Par com isso Ai desculpa gente Desculpa mesmo Agora Eu vou lá dentro Que eu tenho que proteger as coisas E se vocês quiserem ficar em casa Tudo bem Tá Vamos assistir TV então Vamos fazer Pronto Mas não é dessa porta gente Pelo amor de Deus Não se preocupa Eu não vou deixar nada acontecer Tá bom Vamos lá Vamos assistir o outro Uhul Vamos pro jogo do Brasil Brasil Jou 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 Jou